Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, hoje o dono do tempo é você, sou eu, somos nós, nós somos o dono do tempo, nós que dividimos, distribuímos o nosso tempo da forma como mais nos interessa, mais conveniente para cada um de nós, então você tem esse domínio do tempo para direcionar o seu tempo, a sua atenção, você para determinadas circunstâncias e fatos ou pessoas nessa vida e esse tempo que hoje você tem um domínio, sim, que você tem o poder de administrar esse tempo, nesse tempo, quanto tempo, 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 só falando, quanto tempo você tem destinado a manter um contato com o Criador, com a divindade, com o Senhor, com Cristo Jesus, quanto tempo você tem reservado, quanto tempo você tem tido essa particularidade com Ele, essa intimidade com Ele, essa proximidade com Ele, você tem esse hoje domínio do tempo, hoje você pode a qualquer hora, em qualquer momento, falar com Ele e estar com Ele, mas vai chegar o momento que você não terá mais o domínio desse tempo, você vai querer marcar, agendar, conversar e não vai ter como, então aproveite hoje que você tem o domínio do tempo, de escolher direcionar o seu tempo para aquilo que lhe seja mais conveniente, então direcione para estar com Deus, todos os dias, temos 24 horas, reserve um tempo, fale com Ele, converse com Ele, leia a Bíblia Sagrada, você vai ver a tua vida ser transformada, nos mais diversos fatores e aspectos. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovar da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023, e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te. Vamos lá, vamos lá.